Como o Estado encarece e inviabiliza o mercado da saúde. Autor Nicola Occhi Pinti É impossível dizer o quanto a saúde poderia ser mais barata se retirássemos sua intervenção estatal. De início, o Estado estabelece na cultura da sociedade que a saúde é um direito. Quando um serviço passa a ser visto como um direito, ele perde o seu valor de produto. Como pode alguém lucrar em cima de um direito? Percebemos esse pensamento dentro do mercado de saúde e de educação. Dois serviços que são considerados direitos pela população. Isso sempre vai acontecer com qualquer serviço que o Estado venha a oferecer gratuitamente. Não existe almoço grátis. Todos esses serviços têm custos que são ainda maiores quando estatais. Mas, mesmo pagando indiretamente em impostos, os olhos do povo vão enxergar aquele serviço como gratuito e, consequentemente, como direito. Após estabelecido na cultura que não se pode ganhar dinheiro com saúde, diversas regulações estatais surgem para garantir que ninguém lucre nesse mercado. A ação mais direta que encarece a saúde são os altos impostos para empresas de serviços médicos e hospitalares, que pagam quase o dobro de tributos que empresas de comércio comum. Nota. Comparação do anexo 3 para serviços médicos e anexo 1 para comércio do Imposto Simples Nacional. Fecha nota. Podendo chegar em até 30% do faturamento, que são de quase 34%. Nota. Interfarma e Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Fecha nota. Outro resultado que não se vê tão claramente está dentro das faculdades de medicina, que, regulada por uma instituição estatal, MEC, não oferecem aos seus alunos aulas de gestão ou qualquer incentivo para empreender. Afinal, o objetivo dessas faculdades são de formar médicos para hospitais públicos e nunca médicos independentes, pois isso significaria ganhar dinheiro dentro do mercado da saúde. Inclusive, dentro da faculdade é desincentivado por professores e alunos o empreendimento, sendo repreendido qualquer indivíduo que ouse querer lucrar vendendo saúde. O resultado é uma baixa oferta de clínicas e consultórios independentes que, segundo a lei do mercado de oferta e demanda, encarece o serviço. Mesmo em meio dessa situação apresentada, o Estado, incoerentemente, também tenta proteger a lucratividade dos médicos, usando no discurso que, caso o mercado fique muito barato, não teria incentivo para atuação no mercado de saúde. Essa afirmação vai contra qualquer lei de autorregulação do mercado, pois, caso, por algum motivo, o valor da saúde fique abaixo do valor subjetivo que as pessoas têm sobre o mercado, não demorará muito para o valor se ajustar, pois a oferta iria cair com médicos desistindo de atuar, ou a demanda iria aumentar com mais pessoas procurando saúde. Então, com essa tentativa de proteger o mercado de saúde, o Estado cria regulações que limitam o número de médicos que podem se formar, pois muitos médicos resultariam em um aumento da oferta e, consequentemente, uma queda no preço. Outra regulação está em cima dos procedimentos que são exclusivos para médicos, mesmo podendo ser perfeitamente executados por outros profissionais de saúde, como biomédicos, enfermeiras, psicólogos e nutricionistas. Existem também diversas regulações que servem de barreira para a criação de novas clínicas e consultórios. Um exemplo é a da vigilância sanitária, que exige que o médico invista em uma sala dentro da sua clínica exclusiva para esterilização de materiais, mesmo que o equipamento necessário ocupe o espaço menor que de um micro-ondas. Ele também pode optar por terceirizar a esterilização, que é outro mercado cheio de restrições, a altos tributos e, consequentemente, muito caro. O último exemplo que apresentarei é resultado da proteção do mercado farmacêutico. Não é novidade para ninguém a máfia que gira em volta da indústria farmacêutica e as regulações que o Estado cria para protegê-la. Existe a restrição de mercado, que diminui a oferta e encarece os produtos. Existe a alta regulação de novos medicamentos, que demoram para ser aprovados pela Anvisa, limitando as opções para os médicos. Existe também a proibição de tratamentos, que desestruturariam a indústria farmacêutica. Isso é, tratamentos muito baratos e eficazes que acabariam com a venda de alguns medicamentos. Harry Brown disse, O governo é bom em uma coisa. Ele sabe como quebrar as suas pernas apenas para depois lhe dar a uma mulher e dizer, Veja, se não fosse pelo governo, você não seria capaz de andar. O Estado encarece o mercado de saúde para depois nos entregar um sistema ineficiente, dizendo que, se não fosse por ele, ninguém teria acesso à saúde. Por esse motivo, não adianta defender o fim de um sistema como o SUS sem defender junto a extinção completa das regulações estatais no mercado de saúde. Da próxima vez que você escutar alguém argumentando que a saúde dos Estados Unidos é privada e ninguém tem acesso porque é caríssima, lembre que lá é um exemplo dos vários países com grandes regulações de mercado e que não é o capitalismo que deixa a saúde cara, e sim o Estado. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e, se possível, faça um apoio para o canal porque isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui a todo vapor. Afinal, não existe almoço grátis. Abraço, tchau. 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 Obrigado.